Fala aí pessoal, beleza? Juliana aqui. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade aqui a nossa série aqui de Tomb Raider. Já estamos quase já no final já do jogo e temos que procurar Sam aqui na... Ah, não esqueci o nome aqui onde a gente tá vindo aqui no Monastério. Aqui no Monastério, então vamos lá então. Vamos continuar aqui. Vamos abrir essa porta e vamos seguir em frente. Ah, sai. Caramba, olha lá. Salve Sam de Matias. Vamos aqui subir aqui então. O pessoal lá tá sendo atacado. Eita. Tinha gente ali, Mano. Tinha gente ali. Nossa, tem gente ali. Não, não temos. Tá cheio, tudo cheio. Não dá nem pra pegar. Nossa, tá tanto. Olha, tem um negócio pra pegar aqui. Onde vai cair será que vai cair lá? Ah, caiu aqui, ó. Então vamos lá. Olha aqui. Podemos deixar nada pra trás aqui. Eita, o vento aqui tá forte, Mano. O ponte aqui tá tudo destruído. Ixi. Não, caiu. Por causa do começo do jogo. A gente sempre já tá com uma dor ali. Porque... Por causa do começo do jogo, né? Nossa. Agora vai ser os passados tudo isso. Olha aí. Olha aqui, não apareceria o tamanho. O tamanho de uma coisa. Olha. vai ser complicado a gente passar aqui mas a gente vai ter que dar um jeito de passar aqui sim nossa vacilei aqui vamos matar todo mundo vamos subir aqui né vamos pegar isso ali também nossa caramba agora lascou tudo bom agora elas vão vindo todo mundo pra cá vou aproveitar esses aqui ó o caramba vamos apelar um pouquinho né se der pra gente matar na espada ali a gente mata agora senão a gente vai atirar e matar tudo na arma ai ótimo caramba opa boa 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 vamos caraca filha da mãe nossa eu não tinha matado ele ou esse aqui é outro eu acho que é outro sei lá mano vamos matando por enquanto estamos indo bem vamos avançar uma mais ainda vamos ver onde tem mais alguém aqui não tem mais ninguém tá estranho tá estranho esse aqui cadê o pessoal aqui ó pessoal boa ó vai bubão o cara achou que ia conseguir matar jogando esse negócio lá o cara achou que ia conseguir matar jogando esse negócio lá tem mais ligeiro é só que agora vou me lascar que eu vou me lascar tudo que eu falei agora eu me lasco Nossa! Nossa mano! Não! Morri! Caramba mano! Caramba! Vamos lá, a gente vai voltar daqui Eu mesmo vou atirar ali Pra... Fistar Vou ficar esperto só que Aqui vai ter que matar tudo na bala, não tem jeito Sai daqui mano! Caramba! Ficou esperto aqui ó Falei ó Sabia que os caras iam vim pra cá Mas acho que agora... Opa boa boa! Consegui me passar Então até agora ta tranquilo ó A gente teve um pequeno vacilo uma vez Teve um pequeno vacilo uma vez Nossa! Olha o ventão Ventão! 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 Tem que subir ali que acho que tem coisa que pegar ali Não posso demorar muito senão o vento me derruba aqui Ó Não tem nada, não vai dar pra completar então vamos lá Vamos lá Aqui vamos derrubar essa porta Agora vamos aqui ó O vento ta forte aqui Vamos aqui ó Nossa! Agora olha o tamanho que a gente vai enfrentar O tamanho de maluco Ó Só na esquiva Aí sim hein Lara E agora já era Bom Ótimo Menos um ali Eita lasqueiro Vamos ver Vamos ver Temos coisa aqui ó Vamos pegar o item aqui ó Vamos pegar o item aqui ó Então vamos É Não tem nada Acho que não tem nada não Ahn Temos uma lareira aqui Será que a gente tem algum ponto de habilidade? Não Tem equipamento Será que dá pra gente fazer alguma Algum upgrade aqui? Acho que é flecha Aqui Não 650 Então vamos montar 650 e a gente faz o O upgrade necessário aqui então Ótimo 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 Temos mais um diário aqui ó Não Não tivemos Nenhuma chance Estavam esperando por nós Centena deles Não conseguimos Sequer chegar a câmara sagrada Desde o começo estávamos nos condenados E agora eu espero para que meus ancestrais me levem Eu posso escutá-los Os ônibus estão matando meus irmãos Comendo eles Consumindo suas almas Tanta morte Eu Eu sou o último Qual será meu destino? Me tornarei um deles? Ancestrais Me escutem Por favor Me levem daqui Antes que os ônibus me encontrem Por favor Me levem para o além Me deixem morrer em paz Então tá soldado a última batalha Então algumas É Alguns diários A gente já fez 100% E aqui Mano Aqui Ah Tá Deixa eu ver se eu lembro aqui Que eu cheguei a fazer Vamos ver se consigo lembrar aqui Então a gente vai abrir Ótimo Vamos só pegar aqui rapidão Você é louco mano Eu vi artefatos similares na escavação Eu vi artefatos similares na escavação Ban Chiang na Tailândia Como isso vem parar em Amatai? Beleza Tranquilo Por enquanto De boa Opa Pula errado não Bom aqui Vamos levantar isso aqui Bom Aqui Bom aqui tá tranquilo Vamos pegar aqui Acho mais um diário Bem tinha que ser feito Lara não me deixou escolha Se ela conseguisse jogar o jogo Eu poderia deixar ela participar do meu plano Mas ela não tem a ousadia necessária para esse negócio Ela não é implacável o suficiente E essa descoberta tem que ser minha Eu passei dos limites Não vou aparecer bem na foto Então por mais lamentável que seja Ela não pode deixar esta ilha Nenhum deles pode E o que quer que aconteça com Sam Apenas fará toda essa história mais valiosa para noticiar Não acho que se possa argumentar com Matias ou seus solares Então precisa escapar assim que o ritual for completado Serei o sobrevivente perfeito Retornando para as autoridades As câmeras e a expressão apropriada e convincente de tristeza Então o diário de Itman Itman passando do limite Então beleza Aqui agora a gente vai subir aqui Então a gente vai subir aqui Vamos pegar aqui primeiro Vamos só pegar esse Olha tem mais um item ali Vamos pegar esse aqui Tá Vamos pegar aqui Templo do abismo Mapa encontrado Vamos lá Então aqui a gente vai fazer o que? Olha aqui A gente vai Vai pegar aqui Vamos puxar ele aqui ó Entendeu? Aí o que acontece Ele vai quebrar ali Agora vamos fazer de novo aqui ó Opa Opa Cara eu fiz errado Deixa eu fechar ali né Vai que eu caio ali Deixa eu fechar ali Deixa eu fechar ali Vamos subir ali Vamos subir ali agora Ahn Vamos Vamos pra cá de novo Vamos pular né Ué Caramba Mano eu não tô lembrado disso aqui Ah Quer ver? Eu acho que já sei É Acho que é isso mesmo ó Era isso mesmo ó Que vacilo da minha Não não era isso Não era isso Não era isso Caramba e agora Como que eu vou passar aqui mesmo? Hum Vamos ver Eu não ganho Não Não pera aí Será que dá? Não acho que não dá Ai Quero que não É acho que não vai dar não Ahn Pera aí Pera aí Agora entendi Pera aí Vamos aqui Vamos aqui rapidão Eu tenho que puxar aqui ó Desde aqui de cima ó Aí o que eu faço? Eu pulo aqui Ae boa mano Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim sigui Pessoal de fogo Olha que Alguém uma nova reina. Espere um minuto. Muitos deram sua alma por isso. Agora a primeira e última reina vive uma vida de meio. Uma alma em um corpo decayente. Vessals... Não é transferir o poder, é transferir a alma. Todas essas reina, são todos... você... Inveco. Primeira e última. Oh, Deus. E agora você quer Sam. Você não vai conseguir ela. Bom, aqui então a gente viu que é um ritual pra ela renascer em outro corpo, né? Então, beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. só por curiosidade. Ou não, caminha pra cá. Ou caminha pra cá. Então a gente só vai ali só dar uma olhada ali rapidão naquela porta que eu abri. Aquele portão. Temos coisa pra pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui outro diário. Agora eu não tenho escolha, a não ser cumprir meu destino. Hoje à noite, subirei as escadas para a câmara do sol. Mas nunca irei me submeter ao ritual. Eu não me tornarei rainha. Ninguém jamais irá acreditar naquilo que agora sei que é verdade. Um mal terrível além do que pensamos viver dentro da rainha do sol. O mal que anseia, por mais que apenas a terra e os mares de Yamatai, essa loucura não pode continuar. Então irei para a câmara, armada com a azaga roubada do general da guarda do trovão. Quando ele perceber o que eu fiz, já será tarde demais. Pelo bem de Yamatai e de todas as sacerdotisas que iriam me seguir, eu devo morrer. Um fim. Então, beleza. Cadê agora? Ah, aqui o portão que eu abri ali. Vamos pra lá, rapidão. Acho que deve ter alguma coisa. Ah, não. Aqui é onde eu abri hoje. Não, aqui. Ah, tá. Seria pra mim voltar, né, no caso. Ah, tá. Não, então o caminho é pra cá mesmo. Mas então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like pra fortalecer. Se inscreva no canal se não for inscrito. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade aí. Então, falou e fui!